Você parceiro que atua nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e quer desenvolver novos negócios em Lenovo PCSD, vou direto ao ponto, você vai economizar dinheiro. Para isso, traga suas necessidades e oportunidades para escansoar-se. Temos um time dedicado a te ajudar, que inclusive possui um escritório em Recife. Nós sabemos que todas as empresas têm desafios. Sabemos também que a Lenovo tem soluções completas para cada um deles. Então é só juntar fome com a vontade de comer. Os notebooks e desktops Lenovo são a escolha perfeita para o seu negócio. Sabe por quê? A Lenovo tem soluções pensadas para o seu dia a dia, para o escritório, para sua loja ou restaurante, soluções para sala de aula e, além de tudo isso, um suporte técnico rápido e eficiente. Agora o mais importante, a Scansorce tem os melhores preços do mercado de TI. Duvida? Pode conferir. Você já tem um negócio em vista, mas está em dúvida sobre o modelo de computador ou algum outro produto que está enterrando o seu negócio? Entre em contato conosco através do e-mail lenovo.pcg.scansorce.com. Conte com o nosso time para ajudá-lo a aumentar o portfólio de ofertas para seus clientes, capacitar o seu time de vendas e para apoio em seus projetos junto a um dos maiores fabricantes de PCs do Brasil. O Power Minute fica por aqui. Até breve.